Fala galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre assolando os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo de Natal! Eu amo Natal, né? Deu pra perceber? Gente, eu tenho até uma toquinha! Mas enfim, hoje teremos nada mais, nada menos do que barato versus caro, versão barata, Biscoito Natalino! Aquele gingerbread, sabe? Que é, nossa gente, é muito coisa de filme, que aparece os biscoitinhos caminhando, sabe? Sim, eu amo aqueles biscoitinhos! Então vem comigo e com o meu amigo Papai Noel! Bora lá pro aplicativo pra conhecermos juntos! Qual é o biscoito natalino mais caro do aplicativo e o seu valor? E qual mais barato e o seu valor? Então, meus amores, já abriu o aplicativo, digitei biscoito natalino, vamos ver o que temos aqui! Biscoito de Natal, ai gente, eu acho tão fofinho isso aqui, sério, eu acho muito fofo! Biscoitos natalinos, soldadinhos, kit de biscoito, trufa de biscoito, que legal! Amei, decorados de Natal, enfim, vamos aqui ordenar por preço! Ai, de primeira já temos um biscoito Natal embalagem, porém é só a embalagem que é de Natal! Queremos o biscoito de Natal, gingerbread, nove reais! É exatamente isso que queremos! Biscoito natalino de gengibre decorado, unidade nove reais, o mais barato! Então aqui temos o nosso total, nove reais o gingerbread, seis e noventa e nove, taxa de entrega, noventa e nove centavos a taxa de serviço, totalizando dezesseis reais e noventa e oito centavos! Agora que eu já comprei o mais barato, vamos em busca do mais caro! Biscoitinho natalino, ai, olha que coisa mais bonitinha! Biscoitinhos natalinos, bem carinhos, cadê você? Meu Deus dos... Ai, gente, juro! Ai, que fofinho! Meu Deus, que coisa mais linda! Tem a mamãe Noel e o papai Noel! Meu Deus! Ai, que bonitinho! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... Procurar! Gente, desci, desci, desci! Moral da história é que só tem cestas aqui, eu me empolguei achando que eu ia achar um gingerbread caríssimo, porém, estou voltando agora pra encontrá-lo! Encontrei aqui por R$49,60, porém, é um pote, né? Então, não dá, porque estamos comparando uma unidade. Vou buscar mais aqui. Gente, achei! Gingerbread Man! Ele é um miririnho! Biscoito de amêndoas e gengibre recheado com ganache de chocolate belga e kumaru. 180 gramas e custa R$38,00. Realmente é bem caro um biscoito ser R$38,00, né? Mas assim, ele é recheado, achei chique, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, aqui estamos. R$38,00 o biscoito, taxa de entrega de R$13,99, totalizando R$51,99. Pra nossa felicidade, os trenós já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente pelos biscoitos natalinos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Tchan, 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 tchan! Aqui estão eles e a nossa árvore de Natal. Gente, ela fica brilhando o vídeo inteiro, ela é tudo. Mas enfim, aqui temos o biscoito natalino mais barato, percebe-se o quê? Que ele é um fofo lindo, maravilhoso, mas claramente uma embalagem mais simples, ele é menor, porém tem cara de delícia. E aqui temos o biscoito natalino mais caro. Olha a diferença da embalagem dos dois, do tamanho dos dois, né? E este ainda é recheado. Vou abrir aqui com vocês. Olha! Gente, olha isso. Delícia! Meu Deus do céu, me empolguei agora. Meu pai do céu, já amava gingerbread. Agora, gingerbread recheado, eu não sabia nem que existia. Ai, eu amo esses vídeos, eu amo vocês. Porque assim, com esses vídeos eu provo coisas que eu nem sabia que existiam. Então bora, 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 bora provar. Tcharam! Agora sim, vamos ao que interessa. E é provar esses biscoitos natalinos. Gente, a gente tem até prato de natal, tá? Tem guardanapo de natal. Tem tudo de natal. Por quê? Porque a pessoa gosta do natal, então ela se empolga no negócio chamado natal. Então vamos lá. Pra você ter noção do calor que eu tô passando com essa toquinha, inclusive, né? Porque estamos no verão. Só lá nos Estados Unidos que o natal é na neve. Porque aqui mesmo não é. Então esse papai não é o coitado. Ele deve tá morrendo de calor, porque ele tá cheio de roupa. Mas, enfim, vamos lá. Vamos começar aqui com o biscoito natalino mais barato. Pecuruxo, tadinho. Ele é bem pequenininho, mas também, né? Ele custou baratinho, tá tudo bem. Eu vou comer a perninha dele, porque eu tenho dó de comer essa cabeça dele bonitinha. Vou deixar ele sem perna. Hum, que crocante. Nossa, muito bom. Tem um gostinho de gengibre. Tão gostoso. Nossa, é muito delicioso. Extremamente crocante. Vou até chegar mais pertinho pra ver se vocês conseguem escutar. Viu? Muito crocante. Adorei. Muito bom. Então agora vamos para o mais caro, que já justificou o seu valor, né? Na embalagem. Que embalagem fofa, bonita, delicada. Embaixo dele também tinha uma embalagem fofinha, anti-gordura. Assim, muito legal. De verdade. Daria de presente, inclusive. E podemos perceber o quê? Que aqui temos dois biscoitos natalinos, né? A grande real. Gente, vocês não têm noção do peso disso aqui não, tá? Muito pesado. Olha que lindo, velho. Ele é muito bonitinho. Ai, que lindo. Olha, gente. Achei fofo. Enfim, vamos de perna também. Eu tenho até dó, juro. Eu tenho dó de comer uma coisa linda dessa. Dá vontade de botar aqui, ó. Na minha árvore de Natal e deixar ele aqui. Talvez eu coloque, né? Olha, ele até fica de pé. Porque como são duas... Não, não fica não. Porque ele é muito pesado. Mas ele poderia ficar... Olha que fofa que fica a árvore de Natal com ele. Eu amo. Mas, enfim. Sem mais enrolações, vamos comer. Interessante. Nossa, bem interessante. Muito criativo, inclusive, fazer isso, viu? Tem muito recheio. Olha, tem muito recheio. Real. Porém, duas coisas pra comentar. Na comparação entre os dois, pois estamos aqui para comparar. Certo? Certo. Este aqui, por estar recheado, eu acredito que seja mais difícil que ele fique crocante, né? Porque o recheio acaba dando uma molhadinha nele. Ele tá mais macio do que crocante. Eu, Carol, particularmente, prefiro o crocante. Eu amo biscoito, assim, tipo, bem crocantezinho, sabe? E a outra coisa é que, por ele ser recheado, já tá aqui com o ganache. E, etc., eu não senti o sabor do gengibre. E ele é um gingerbread. Ou seja, né? Um biscoito de gengibre. Portanto, obviamente, temos o valor que eu, particularmente, não pagaria em uma unidade de biscoito. R$38,00. Apesar de que... Meu Deus, quase matei ele. Apesar de que ele é um ótimo presente. Vem na embalagem perfeita. Como eu comentei com vocês, achei ele incrível. Mas eu, pra comer na noite de Natal, não escolheria ele. Eu escolho, sem dúvida nenhuma, este barato, né? Porque a diferença é bem grande, né? Por uma unidade. E crocante. Olha, ele é até meio queimadinho atrás. Zero gosto de queimado. Eu achei muito, muito, muito saboroso esse aqui. Com muito sabor de gengibre, que é o que importa. E crocante demais. Medo de quebrar o dente. Mas enfim, meus amores. Eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Natal. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.